Minha família arteira, meus amigos, minhas amigas, meus amores, olha que pena que vocês realmente não estão todos aqui comigo, quer dizer, não estão fisicamente, porque no meu coração estão todos, todas vocês que estão me acompanhando no nosso canal. Eu agradeço imensamente, cada dia, por poder estar com vocês aqui fazendo arte de casa, que hoje não é de casa, hoje nós estamos aqui na nossa praça da cidade e com muitas amigas lindas que vieram nos visitar. Vocês já estão conhecendo algumas, né, eu já arrumei uma secretária particular aqui, que foi da Alina, que veio diretamente do Rio de Janeiro, pra poder me ajudar aqui, né, Catarina, que eu gostaria de apresentar pra vocês, que veio lá de Marapaís da Terra, do Cabacaxi, da massa amarela, do mesmo, as outras amigas que vocês já estão conhecendo, a Nailda e a Bete do Rio, a Neide, aqui a nossa querida Cristina, as duas de Campos, aqui nós temos a Cremilda, que já estava com a gente, e hoje ainda tive a alegria de receber uma família linda de Vitória lá da Terra. E aí, a Baleia Flor, olha, essa Baleia Flor é uma flor, a Célia, Vanessa, e o Edinho, o maridão ali, ó, bacana que me ajuda. Gente, tá, viu? Olha, esses maridos, ó, são firmes comigo, viu? Trazem a mulherada toda pra perto de mim, não tem problema não, eles não ficam chateados não. Também que vocês também não me deixam nem um minuto, né? Vocês estão aí boladinhas comigo. As amigas dizem que me levam pro quarto, eles levam pra cozinha, levam pro banheiro, não tem problema, vai todo mundo de celular lá, só me acompanhando. Então vamos fazer aqui hoje, no nosso encontro com arte, de novo, mais uma peça, pra vocês fazerem pro Natal, pra vocês fazerem com facilidade, à mão, que é isso que é a minha proposta, de fazer uma coisa rápida pra vocês, e do jeito que vocês vão fazer, rapidinho e bem bonito, do jeitinho que vocês quiserem, com o que vocês têm em casa. Desculpa eu estar olhando de lado, porque eu tô justamente deixando que as meninas fiquem todas aqui viradinhas de frente pra mim, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós fizemos, não vou dizer que foi a Camila, porque foi eu que fiz, os três corações bem grandes, olha, nós fizemos três corações, que vocês vão ver o que é que vai sair aqui, desses três corações. Olha, a medida do maior, vou passar pra vocês, ó, na largura, a gente tem trinta e oito de largura, aqui nessa parte do gordinho, olha, vai dar uns vinte e nove, e vocês vão descendo pra fazer vinte e nove também de biquinho. Então vocês vão fazer aquele método que eu comentei com vocês, vocês vão pegar trinta e oito, e vão aqui, ó, trinta e oito por trinta e oito, e vão fazer aí um quadrado, isso aí eu já comentei algumas vezes nos vídeos pra vocês fazerem. Querem fazer algum desenho, ainda mais Maria Flor, que é craque aí no desenho, fez o quadrado na linha, desenha ali dentro, fica fácil, você pega a metade que você vai botar do coração e marca ele aqui, aonde você quer que ele fique. Então se você tem aqui um quadrado de linha, o lápis automaticamente vai fazer isso, a mesma coisa vocês vão fazer aqui. Então, depois, é bom às vezes vocês fazerem um lado só, virar a folha e cortar o outro lado, ele fica igualzinho, dentro desse quadrado de trinta e oito que vocês fizeram, fica fácil. Assim como eu já comentei com vocês sobre o redondo, vocês vão fazer um ponto redondo, e vão o tempo inteiro com a fita, ó, dezoito, 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 e vão fazer a roda toda no dezoito. Fica tudo facinho de fazer. Sempre montando, ou o tamanho do que vocês desejam, com o desenho por dentro. E as rodinhas, não precisa de prato nem nada, vai fazendo do jeito que vocês consigam fazer, medindo com a fita, que nos outros vídeos eu tenho colocado pra vocês. Então, o nosso outro coração, que é o segundo, a gente vai fazer exatamente trinta e um. Então, já sabem, trinta e um, olha, aqui, nessa parte, vinte e dois, e nessa, vinte e dois. Então, trinta e um de largura por vinte e dois. Aqui, no caso, vai ser, ó, vinte e oito de altura, porque vocês vão pegar esse meio aqui. Vocês vão pegar um coração com o outro, ó, e só vão crescer, certo? Olha, três corações. O outro menorzinho, que vai entrar aqui, com vinte e dois no total. Da largura. Isso aqui, vocês mesmo, olha, esse aqui tá com quinze e meio, dezesseis. Aqui eu vou cortar já, já. Tô deixando sobrar um pouquinho, pra vocês poderem ver. Então, eles foram cortados, assim, e vocês vão usar a manta dentro de cada um deles, olha. A gente pega aqui, ó, e coloca a manta dentro, né, vocês vão fazer um sanduichinho aí. Vocês vão colocar o alfinete, ó, prendendo, e vão fazer todo um alinhavo em volta. Prendam sempre no cantinho, gente, bem aqui fora, assim, ó. Bem mais pra fora. Não bota aqui dentro, não, porque senão fica levantando as partes. Bote bem o alfinete, ó. Teve uma amiga que eu morri de rir, ela disse que alfineta, como um horror de alfinete. Quase gás o alfinete é a todinha em volta. Então, tá bom. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui desse nosso trabalho, que vocês vão ver depois de pronto, é exatamente isso. Já alinhavei um, preferi ir fazendo pretinho. Já alinhavei o segundo, recortei em volta a mantinha, pra ficar bem natural e rústico. E agora estou aqui alinhavando o terceiro, que é o menor que a gente tá fazendo. Somente alinhavos. Porque tudo que é alinhavo, né, gente, é super bonito. Fica caoutrin, né? Fica mais, fica bem natural mesmo, olha. Vocês vão aí, ó, fazendo esse alinhavo todinho até terminar e eu mostro, ok? Gente, olha, então aqui, olha, já acabei de alinhavar todo. Minha tesourinha, por favor. Viu, gente? Como é que tudo soma com a Camila perto? Olha, esconde, não contei? Aqui eu vou dar só um acertinho pra poder não ficar aqui. Porque quem cortou, cortou sobrando uma ponta aqui por fora. Então, eu tô dando um acertozinho aqui, ó. Aí, gente, ó, a gente vai, só um acerto e vamos começar a montar aqui uma coisa que vocês vão amar. Não contei pra ninguém como é, viu, gente? Tá todo mundo aqui esperando pra ver o que que vai sair disso daqui, não tá? Todo mundo tá curioso? Vamos ver, tá? Não, eu tô agora. Não, eu tô muito curioso aqui. Não, eu tô muito curioso aqui. Tá todo mundo curioso aqui. Então, vamos lá. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu virar aí pra vocês. Aqui tem um. Vamos tirar isso aqui. Deixa eu tirar os alfinetinhos aqui. Vamos fazer essa primeira parte aqui primeiro. Depois a gente vai resolver. Agora aqui, a gente coloca essa aqui. E coloca essa aqui. O que que saiu? Uma árvore. Nós vamos fazer uma árvore de Natal aqui, então. Esses coraçõezinhos de bundinha pra baixo. Olha, tá vendo? Aqui está a nossa árvore já ficando pra nossa porta, pra ficar bem bacana. Agora, a gente vai colar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vamos colar aqui. E aí? Olha que coisa mais fofa. Acho que esse aqui é o que eu coloquei pro lado, ó. E esse. Deixa eu ver. Cacadíssimo. Tá bom o tamanho aí, Camila? Olhando daí. É assim, gente, ó. Tá dando? Ó. Show, Camila. Gente, olha, minhas amigas estão aqui realmente vendo todos os atrapalhos aqui dos bastidores, viu? Vídeo show. É. Então, todo mundo aqui vendo o vídeo show aqui, ó. Vídeo cacetada. É. A cacetada, graças a Deus, não aconteceu hoje ainda não, hein? Mas sempre acontece. Enquanto eu arranco a máquina da mão da Camila, faço assim, puf. É verdade. É. Já derrubei a máquina dela umas três vezes, porque ela vai em cima de mim igual uma danada. Olha. Então, aqui nós já temos. Deixa eu acabar de colar por aqui. Agora, aqui em cima, ó. Vocês vão colocar essa parte aqui pra acabar de colar essa ponta. Bota a colinha aí pra mim. Secretária, Ida. Lá do Rio de Janeiro, por favor. Maridalina, gente. Para os íntimos, Ida. Vamos lá, Ida. Coloca aí. Queimou aí? Não. Cheio de... Então, vamos, podemos levantar? Aqui ainda tá a nossa arvorezinha já formando. Ó, tá vendo? Só assim. Então, vamos lá. E aí, agora, a gente vai trabalhar com umas estrelas bem bacanas. Ó. Que a gente vai decorar a nossa árvore de Natal. Vamos começar por aqui. Olha só. Então, vamos... Tem? Deixa eu colar aqui. Isso é bastidores, Ida. Sabia, dona Ida? Ida quer que eu colo mais alguma coisa aqui nos bastidores nós vamos colar. Gente, olha só. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês que esse fio aqui da Rack, que é maravilhoso, ó. Nós vamos bordar na estrelinha, por trás da estrelinha, olha. Então, a estrelinha está aqui. Vamos pegar uma estrelinha só e vamos por trás fazer esse bordadinho de alinhavo. Como sempre, eu gosto muito do alinhavo e fica mesmo bonito e a gente vai fazer isso, olha. Vocês vão começar por aqui, ó. Aqui por baixo, olha. Vamos fazer... Então, aqui, gente, olha. Vamos deitar assim pra nossas amigas aqui que estão presentes também verem. Olha. Então, essa pontinha a gente coloca aqui atrás. Tudo que vocês tiverem em casa, que vocês quiserem enfeitar, a estrela vai ficar aí a critério de vocês, né? Vocês vão colocar qualquer enfeite que vocês tenham. Eu coloquei esse aqui, porque eu achei ele bonitinho pra ficar assim só um debrum mesmo aqui, ó. Em volta da estrela, olha. Aqui vocês vão alinhavando com a linha verde pra fazer o contraste. Quando chegar no cantinho... Quer dizer, se não for isso, vocês podem colocar outro enfeite qualquer que vocês tenham, que vai dar certo, ó. Aqui, ó, vocês vão da mesma maneira, olha. Pegar aqui, arrumar. E aí, o que a gente faz aqui, ó? A gente prende umas duas vezes pra ficar bonitinho, ó. Faz aqui na pontinha, ó. Se for mais ou menos esse tipo, dá uns arrematezinhos pra ficar grossinho. Olha. Aí, aqui, agora, vocês vão voltar a colocar. E vão continuando agora pra baixo. A gente vai fazer tudo isso em volta da estrelinha. Então, gente, olha, eu já tô chegando aqui nos finalmente, né? E olha, vou terminar prendendo a outra parte direitinho, por baixo. Olha, e vamos dar aquele bonitinho acabamento, ó. Pra ficar em todas as pontinhas, preso. Vocês podem fazer com duas vezes, assim, ó. Essa parte aqui, ó. Todas duas vezes a gente faz assim. Olha. E aqui a gente arremata, olha. Então, a gente ficou aí com a estrelinha toda pronta. Toda trabalhadinha, olha. Tá vendo? E agora a gente vai preparar pra colocar ali. Então, gente, olha. Agora a gente vai colocar todos esses botões de madeira. Nós vamos amarrar. Eu escolhi esses botões maiores em madeira. Que eu acho que vai ficar aqui bem legal, bacana. Que vocês aí vão fazer da forma que vocês quiserem. E nossas estrelinhas aqui já estão todas prontas. E agora, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Porque senão eu não vou conseguir passar. Que a minha secretária aqui já passou todos. Super bem passadinho. E eu vou conseguir passar aqui também. Deixa eu cortar aqui. Pra gente fazer esse amarradinho aqui por cima. Olha. Juntamos. Damos o nozinho. Vamos passar um pouquinho da colinha aqui. Só pra gente poder dar o outro nó e não desfazer. A gente fica tranquilo com isso. Aê. E aqui, então, ó. A gente vai soltar. Aqui. E aqui. Pra ficar assim bem abertinho. E bonitinho. Bom. Então, agora vamos colar em cada estrela dessa. O nosso botão. Olha. Vamos colocar. Vocês veem que é bem fácil. Bem simples de fazer. E vai ficar bem bacana. Vai ficar um enfeite lindo. A Maria Flor aqui já tá toda animada. Doida pra chegar em casa pra fazer. Que é assim que é artesã, né, gente? A gente sai pra ver as coisas. Quando a gente vê o troço bonito. Fica doida pra chegar em casa pra começar a fazer. Todo mundo igual, né? Todo mundo é igual. Não tem diferença, hein? E a gente tem 500 coisas pra fazer, viu? Uma nova vai lá e compra coisa pra fazer o novo. Aquela ali que não é que serve. Então, agora a gente vai preparar elas aqui. Olha. Onde é que a gente quer colocar? Vamos colocar aqui, ó. Deixa já preparadinha. As nossas estrelas. E vamos colar. Vamos começar colando. Aqui bem na beiradinha. E a gente cola todas elas. Olha só. No espaço que a gente já delimitou o que quer. E eu vou colando pra mostrar pra vocês prontinha. Gente, olha só. Então, aqui a gente já tá com a árvorezinha montada. Olha. Toda ela arrumadinha. Que tá muito... Não tá bonitinha, gente. Olha que lindeza. Acho que vocês vão gostar, né? Vão curtir. Agora, vamos fazer, então, um laço bem bacana pra ela. Que já que a gente pôde usar um fiozinho dourado. Onde a gente quis marcar bastante as estrelas, né? Que a gente quis fazer dessa forma que ela ficasse assim. Agora, nós vamos chamar pra um laço bem bonito pra fazer essa diferença lá em cima. E o nosso laço de Natal, que é fácil de fazer, é esse. Que a gente só dobra. E vai pegar aqui. Ó. Vamos juntar. Vamos juntar. E podemos amarrar. Em vez da linha, nós já vamos amarrar direto. Vamos amarrar direto aqui, ó. O nosso sisal, que fica mais fácil. Já vou cortar aqui. E, olha. Deixa eu cortar aqui também. Olha, vamos cortar aqui. E vamos já amarrar com o próprio sisal, que a gente já tem à mão, ó. Fica fácil de fazer, ó. Olha só. Então, aqui a gente agora vai arrumar o nosso laço. Sempre aqui redondinho. Gente, nada de laço achatado, viu? Ó. Sempre isso aqui. Puxando. Fazendo aqui. O laço ficar. Não pode ser muito comprido aqui também. Que se não... Ele não realça muito. E aí, tá aqui, ó. O nosso lacinho já todo organizado. E a gente vai queimar depois, né? Pra poder a pontinha ficar bem bacana. Vamos aqui colar o nosso laço aqui em cima. Olha só. Vamos colocar aqui a cola. Aqui a gente vai colar. Eu estou aqui segurando um pouquinho pra nossa cola. Vocês arrumem aqui o laço, ó. Bem bonitinho. Que enquanto ela tá secando, dá pra você fazer todo esse... Esse trabalhinho do laço, pro laço poder ficar certinho. E aí, gente, o que eu acho importante pra caramba é a gente trabalhar, então, com uma peça bem bonita pra fazer aí a diferença na nossa árvore. Olha. Quero contar aí, ó. Novamente, as minhas amigas de BH, que foi lá na galeria do Ouvidor que eu comprei essa peça. Ô, minhas queridas aí de Minas. Tantas amigas lindas que eu tenho em Minas. Elas sabem que ela tem isso na mão, lá, ó. Na galeria do Ouvidor é maravilhoso. Tem vários andares pra vocês aí aproveitarem e comprarem bastante coisa bonita. Aliás, os mineiros sabem fazer arte como ninguém. É muito lindo tudo que mineiro faz. E aqui a gente vai colocar essa peça pra dar esse realce aqui. Segurando só um pouquinho pra essa cola segurar bem aqui. Atrás a gente vai colocar um sisal, como eu sempre ponho pra vocês, um sisal pra gente segurar e prender na porta ou na parede. Do jeito que vocês quiserem. E agora, como não pode faltar, nós vamos... Cadê o meu Papai Noelzinho que tava por aqui, meninas? Minha secretária da linha, na, acha aí o botãozinho que eu já vou pegar? Deixa eu procurar. Tão vendo por aí? Está aqui, ó. Embaixo da nossa... Não pode faltar. A gente vai colocar... O Papai Noel, que é tudo de lindo. No nosso Natal, que representa tanta coisa fofa na vida da gente. Então, a nossa árvore está prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Aí a gente vai gostar. Gostaram, meninas? Lindo, né? Então, gente, olha, as nossas amigas aqui, olha, tá vendo? São super generosas, como eu digo a vocês. Gostaram. Que coisa boa. Espero que todos vocês também. Tô aqui, Camila, atrás de mim, né, dona Camila? Tá? Tava aqui coladinha, né? Olha, beijoca pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.